A Polícia Civil investiga uma organização criminosa que alterava os cadastros bancários de correntistas usando links com vírus. Fica muito atento que numa dessa seu dinheiro vai todo embora. Sobre isso eu converso agora com a Carolina Rabelo, que traz mais informações sobre essa operação. Ela vai explicar como é que esse grupo trabalhava. E aí, Carol, como era o modo desoperante aí da quadrilha? Oi, Neila, pois... Oi, Neila, pois é, estamos de volta para falar sobre essa operação, que é a operação Deepfake, que acontece agora na manhã desta quinta-feira. Os policiais da Polícia Civil estão nas ruas, principalmente em Taguatinga e em Águas Claras, então cumprindo esses mandados de busca e apreensão. Isso porque eles estavam investigando esse grupo criminoso. A gente, inclusive, mostra as imagens para quem nos acompanha aqui no Jornalismo da Record TV durante essa operação. Esse grupo criminoso, eles atuavam da seguinte maneira, né? Eles enviavam links às vítimas, eles se passando por funcionários bancários, funcionários dessas agências, na qual essa vítima tinha conta bancária. Então, eles enviavam links dizendo que precisava ser feita uma atualização cadastral. Essa vítima clicava no link e já permitia todo um acesso para esses criminosos. Então, eles conseguiam ter acesso ali aos dados bancários, inclusive fazer transferências bancárias utilizando o nome dessas vítimas, é claro que sem autorização. Essas vítimas pensavam que estavam falando com funcionários das agências bancárias, mas, na verdade, estavam se tratando ali com criminosos. Então, esses criminosos estavam atuando em todo o Distrito Federal e fazendo diversas vítimas. Segundo a Polícia Civil, somando todos os crimes de 2022, eles conseguiram ter acesso a mais de 300 mil reais dessas vítimas e durante todo o ano também, eles chegaram a movimentar mais de 8 milhões de reais. E todo esse dinheiro que eles tiveram acesso, esses mais de 300 mil reais, eles usavam ali empresas fictícias no ramo de alimentos e também de distribuição de bebidas. Então, eles pegavam dinheiro ali na conta dessas vítimas. Diversas pessoas acabaram caindo nesse golpe, clicando ali naquele link que era enviado através das redes sociais por esses golpistas. E foi então quando a Polícia Civil iniciou essa investigação e conseguiu ter acesso a essa facção criminosa, viu, Neila? É brinquedo não, hein, Carol? A gente está no país do Trambique, porque é só desviando de golpe. Você imagina se você acessa um link desse desavisado, clica, o cidadão entra, muda, você não consegue nem entrar no seu banco, você não consegue nem provar que você é você, já tirou todo o dinheiro, até explicar que focinho de pouco não é tomada, a situação já saiu do controle. Então, fica ligado, porque a gente sempre dá notícia de golpe aqui todo dia para a gente entender como é que funciona, para não cair na armadilha. Obrigada, viu, Carol, pelas informações.